Depois de quase três décadas, o coração do Rio Grande volta a ouvir o apito. O som que traz a nostalgia do passado anuncia a novidade. Estão de volta as viagens de trem para passageiros. O passeio de trem é feito por essa locomotiva da década de 1950. Uma oportunidade para reviver ou conhecer pela primeira vez os caminhos cortados pelo trilho. A gente embarca agora em uma viagem pela história. Este é o último dos 12 vagões do trem. Em cada um cabem mais ou menos 46 pessoas. E quem senta na janela tem o privilégio de acompanhar as paisagens da quarta colônia. Pelo caminho, campos, morros e um pouco da produção rural. Pelas ruas, moradores acenam para saudar o gigante. O trem de quase 150 metros leva 390 passageiros das mais diversas idades. Trazer ela também para conhecer e ver a natureza. Enfim, é muito bonito o passeio. Tem bastante paisagem, a gente passou por algumas áreas mais fechadas. E essa parte também das lavouras de arroz também é muito bonito. E quem já conhecia os velhos passeios, como o de Aisson, trouxe companhia para vivenciar a experiência. Eu sou ferroviário, já sou da família ferroviária. Então, já conheço esse meio aí. Eu trouxe minha namorada para conhecer e ter essa experiência. E para ti, como é que está sendo a experiência? Ah, é uma novidade, né, gente? Não é todos os dias que a gente vem, então a gente aproveitou para vir dar uma passeada também. O trem da quarta colônia, como foi chamado, surgiu de uma parceria das prefeituras de Santa Maria e Restinga Seca e também de empresas privadas. Traz toda uma memória, algo bem positivo. E aqueles que não tiveram, por ouvir falar também, acabam tendo a curiosidade de participar. Então, isso tudo é muito legal porque movimenta a questão do sentimento das pessoas com relação à ferrovia. E isso é muito presente, muito próximo. Quando a gente consegue trabalhar alguma coisa aqui no Distrito Criativo Centro Gare relativo à memória ferroviária, a gente tem uma adesão sempre muito grande. Tem que ter todo um conjunto de ações para buscar o equipamento, restaurar, treinar maquinista, treinar operador, todo um conjunto de pessoas que envolvem. Esse equipamento está em Rio Negrino, Santa Catarina, pertence à BPF Sul. E ela, em função dos pedidos dos municípios de Santa Maria, de Restinga Seca, dos municípios da quarta colônia, ela se motivou esse ano de fazer o passeio aqui do trem da quarta colônia. A rota tem 54 quilômetros e passa pela antiga linha Tronco, da linha ferroviária, que forjou parte da história econômica da região. Santa Maria é um grande reduto de ferroviários e eles merecem esse presente, trazer o antigo trem de passageiros novamente a essa região. Nós temos aqui uma frota única e fantástica no sul do Brasil. São 12 carros de passageiros de diversas localidades do Brasil. Temos esse azul aqui que pertencia à Estrada de Ferro do Paraná. Era o trem Gralha Azul, fazia ponta grossa Paranaguá. Já o próximo ali é o Carioca, Rio de Janeiro, Estrada de Ferro Leopoldina, era do trem Cacique. Depois de uma hora de viagem, a primeira parada, Arroio do Sol, ainda em Santa Maria. Uma oportunidade para conhecer a cultura, o artesanato, música e comidas típicas daqui. Tudo preparado com muito carinho pela comunidade. Mas ainda tem muita viagem pela frente. Nos despedimos dali e partimos para o destino final. O sol se despede e a paisagem fica ainda mais bonita. Depois de quatro horas, chegamos à terra das águas termais, Restinga Seca. Aqui, o clima é de reencontro com o passado, amigos e família. É uma nostalgia da antiga, né? Todo mundo tem saudade do trem do passado. E o passeio foi magnífico. Hoje foi quase como o do passado, realmente, né? Porque ele deu os vagões, era como os antigos mesmo. Perfeito. Se voltou ao passado mesmo. Os passeios de trem ainda ocorrem de forma experimental. As próximas viagens são no dia 1º e 2º de julho. A viagem é só de ida. De manhã, o trem parte de Restinga Seca com destino a Santa Maria. E pela tarde, faz o sentido contrário. A volta é feita de ônibus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí